E aí, pessoal, tudo bem? A Terra já está começando a ser hospitaleira para pessoas e animais. E nós vimos no último vídeo que, no éon proterozoico, o oxigênio começou a se acumular na atmosfera. E nós vimos que isso causou a primeira terra, bola de neve, ou terra gelada. E também a extinção de todas as espécies anaeróbicas. E, talvez, ainda mais importante, é que essas células foram capazes de formar organismos multicelulares. E aí, nós começamos com esse tipo de vida aqui. Ou seja, esses organismos multicelulares que nós vemos aqui. Então, vidas multicelulares começam bem aqui. E, claro, isso pode até mudar, porque, conforme descobrimos novos registros geológicos, ou seja, nós temos mais ferramentas à disposição, nós temos mais conhecimento a respeito das datas. Mas, de qualquer jeito, aqui nós temos uma boa ideia baseada em nossa compreensão atual. E coincidindo a vida multicelular, e, claro, isso é bastante interessante por si próprio, porque teve efeito metanível sobre a evolução, e, então, começa também a ter reprodução sexual. Reprodução sexual. E o interessante disso, e o porquê tem um impacto tão grande na evolução, e nós falamos disso na aula de reprodução biológica, é que, antes da evolução, a variação do DNA tinha que ser completada por mutações que continham o DNA e, talvez, alguns vírus. E, agora, com a reprodução sexual, você tem uma mistura sistemática de DNA. E, com isso, tem mais variação no conjunto de genes que permite uma variação para a seleção. E, também, houve uma espécie de aceleração no ritmo real de evolução. Então, começaram a se formar, entre 1,2 e 1,5, formas de vida multicelulares e, também, reprodução sexual, né? E outra coisa que esse éon permitiu é a acumulação de oxigênio que permitiu a criação da camada de ozônio. E essa camada é formada de três átomos de oxigênio, o A₃, né? E, até o final do éon proterozoico, isso é, cerca de 550 milhões de anos atrás, a camada de ozônio era densa o suficiente para proteger a Terra dos raios ultravioletas. E nós falamos disso no vídeo anterior. Nós vimos que a Terra é bombardeada com raios ultravioletas e a camada de ozônio é a única coisa que protege de ser irradiada pelo Sol. E isso permite aos animais terrestres viverem. E, de modo coincidente com o tempo, ou seja, cerca de 550 milhões de anos atrás, começa a ser colonizadora de vida. Isso significa a colonização de terras. Então, aqui, vida colonizando a Terra. Deixa eu colocar colonizando entre aspas. Bem, a primeira vez que eu li isso, eu fiquei bastante surpreso. Então, você assume que as árvores e gramíneas são parte do fundo, ou seja, elas são parte e parcela com a Terra. Mas o que acontece é que os animais colonizaram a Terra antes que as plantas o fizessem. E, claro, as plantas não entram em cena antes de 450 milhões de anos atrás, mais ou menos isso. Bem, e com isso, nós estamos entrando agora no final do éon proterozoico. A vida começou a colonizar a Terra. Nós temos agora uma camada de ozônio. E, realmente, há outra era glacial na Terra, ou a Terra congelada bem próximo do éon proterozoico. E, claro, existem muitas teorias do porquê isso aconteceu e desapareceu. Talvez existiam vulcões, gases de efeito estufa, quem sabe, né? Mas, à medida que nós vamos chegando perto do fim, começamos a ver a vida florescer. A vida, realmente, começa a florescer quando nós entramos no éon fanerozoico. Não está nem aqui no meu círculo, né? O éon fanerozoico é esse pedaço de tempo aqui, esse pedaço aqui que eu estou colocando em azul. Deixa eu escrever isso aqui, então. Fanerozoico, fanerozoico. Então, essas divisões aqui são os éons e, em seguida, eles são quebrados em eras. E as eras são subconjuntos de éons. Lembrando que éons são períodos enormes de tempo, e aí nós temos as eras que são subconjuntos de éons. Tem centenas de anos, né? Então, aqui nós temos a era paleozoica, a era mesozoica e a era cenozoica. E essa aqui é a nossa era atual. E talvez o período mais interessante das eras é o primeiro período da era paleozoica, que é a primeira era no éon fanerozoico. E é o período que nós chamamos de período cambriano. Você já ouviu falar no período cambriano? Então, é esse período de tempo aqui. Mais ou menos esse período de tempo aqui. Então, esse aqui é o período cambriano. E nesse período, a Terra experimenta o que chamamos de explosão cambriana. Isso porque foi uma explosão no número de espécies e gêneros que existiam, ou seja, a biodiversidade no planeta. Isso porque agora nós temos a camada de ozônio protegendo a Terra, e aí eles foram colonizando a Terra. Ou seja, era um ambiente rico em oxigênio. Então, nesse tempo, nós vemos organismos multicelulares complexos. Então, vai avançando rápido dezenas de milhões de anos, e aí você começa a ver o primeiro peixe, o primeiro pré-amfíbio, ou proto-amfíbio. E aí você avança um pouco no tempo, e à medida que você sai do período cambriano, você começa a ver plantas. Deixa eu colocar as plantas bem aqui. E claro, isso depende muito do que descobrimos no registro fóssil. E lembra que eu falei que eu fiquei surpreso aqui nesse momento? Foi porque muitas coisas que você acha fundamental para a Terra são fenômenos recentes. Ou seja, não tinha plantas há 450 milhões de anos, insetos não existiam há cerca de 400 milhões de anos, nenhum réptil há cerca de 300 milhões de anos, ou seja, nós estamos bem aqui na nossa linha do tempo, nenhum mamífero há cerca de 200 milhões de anos, nem pássaros há cerca de 150 milhões de anos. E toda a Era dos Dinossauros, que nós consideramos um passado bem distante, é na Era Mesozoica. Então, essa aqui é a idade dos dinossauros. Mas se você olhar no relógio do tempo, nem parece um período tão distante assim, né? Parece um período recente. E esse período termina, segundo acreditamos, quando uma enorme pedra ou um meteoro com cerca de 6 milhas de diâmetro, colide com o que é agora a península de Yucatán, no México. Na verdade, na costa direita da península. E o que aconteceu com isso é que destruiu todos os grandes animais terrestres, especialmente os dinossauros, né? Bem, e parando para pensar nisso, o que me deixou surpreso foi que as plantas foram formadas há cerca de 450 milhões de anos, e a grama que eu vejo como fundamental na natureza, ela foi formada entre 40 e 70 milhões de anos atrás. É só uma estimativa. Ou seja, a grama é relativamente nova no planeta. As flores, por exemplo, foram formadas mais ou menos há 130 milhões de anos. Então, existe um tempo que você tinha dinossauros, mas não tinha flores nem gramas. E se nós avançarmos no tempo e olhar isso aqui, é até engraçado que é aqui que os dinossauros apareceram. E na linha marrom, os mamíferos apareceram. Ou seja, os dinossauros apareceram com os mamíferos. E então, os dinossauros morreram aqui. E os nossos ancestrais, quando o meteoro caiu, não se sabe como, se eles cavaram buracos ou qualquer meio que eles acharam, mas eles sobreviveram e não foram afetados. Até porque a maioria dos mamíferos foram destruídos. Mas o que é irônico quando você olha para este gráfico, eles colocaram um pontinho aqui que representa 2 milhões de anos. Ou seja, os primeiros humanos, acho que eu estou até sendo meio generoso, né? Nós podemos dizer os primeiros pré-humanos. Por que os humanos? Igual nós conhecemos agora, não existiam até 200 mil anos atrás. 200 a 400 mil anos atrás, uma estimativa mais ou menos. Então, isso aqui está sendo até muito generoso para os primeiros seres humanos. Eu acho que 200 mil anos atrás é realmente o melhor. Só para te dar uma ideia de como somos novos, de como nossa evolução é nova, e só foi há 5 milhões de anos, e eu falei isso em um vídeo anterior, isso aqui é o ano zero, que são os homo sapiens. Isso há cerca de 200 mil anos. E os neandertais eram espécies primas. Deixa eu colocar isso aqui em português, neandertais. Ou seja, eles não eram os nossos antepassados. E as pessoas acham isso por serem primos, ou seja, nós viemos da mesma raiz. Então, seguindo essa linha, talvez alguns de nós tenhamos DNA neandertal. Mas mesmo isso, é um período muito, muito, muito pequeno. E depois de 2 milhões de anos, começaram os antepassados pré-humanos. E nossa árvore genealógica dos chimpanzés, 5 milhões de anos atrás. E se você olhar aqui no nosso relógio, isso não representa nem 2 pixels, para ser sincero, é quando nós separamos dos chimpanzés, ou seja, quando divergimos deles. E eu espero que isso tenha dado sentido às coisas que aconteceram no nosso planeta. Mas é isso aí, pessoal. Até a próxima aula! E aí